E aí pessoal, como que vocês estão? Olha que alicate batuta beleza aí Esse aqui é a nossa ferramenta de trabalho de hoje Então vocês vão acompanhar Deixa eu colocar no chão que esse bicho de ponta é até perigoso Olha pessoal, só para passar muito rápido Para quem precisar fazer poda em hortaliça Esse aqui é fantástico Vou jogar aqui antes que eu mesmo me estrepe Que é bom, mas é perigoso Pessoal, mas olha Aquela batuta para todos vocês aí Começando esse vídeo aqui pessoal Eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade Espera um pouquinho E agradecer Teve um outro vídeo que eu fiz aí Que eu questionei a respeito da questão da música branca Que nem eu falei, que na região aqui pessoal está comendo soja aqui E as bichas, ontem é uma coisa verde, elas vão para cima E teve muitos amigos aí que me sugeriram alguns produtos aí Então assim, eu fiquei imensamente muito feliz aí, muito agradecido aí É por isso que eu falo né pessoal É a questão da gente até o canal Eu passo um pouco do que eu conheço Do meu conhecimento Que outras pessoas não tem E outras pessoas passam o conhecimento deles que eu também não tenho Então assim É uma família que se forma Que se une ali e que se ajuda Então assim Um batuta para todo mundo aí E muito obrigado mesmo aí Só pessoal para Falar o nome de alguns dos produtos que eu estou lembrado aqui Que me sugeriram Às vezes até tem algum outro amigo aí Que está com problema aí Com a questão da música branca Então assim Alguns amigos me passaram até o mesmo produto Um tal de Não sei se eu vou falar o nome errado aqui Porque eu nem anotei Acho que é Bolvéria Bolveril, Bolvéria É um produto biológico aí Que a gente usei para estar fazendo a aplicação E o outro produto aí Que me sugeriram também aí Muito obrigado também aí Que eu nunca nem tinha ouvido falar Esse Bolvéria aí eu já tinha até visto falar Mas realmente aqui Nunca fiz a utilização dele na roça Então o segundo produto que me sugeriram aí É um tal de Pirolenhoso Se eu não estou falando o nome errado aqui Que me desculpe aí Quem sugeriu aqui Mas pirolenhoso Eu não sabia o que que era Aí quando foi hoje Cedinho ainda Eu fui até pesquisar Descobri que esse pirolenhoso Ele é fabricado a partir de fumaça As empresas que trabalham com caldeira Que usam lenha Ou mesmo na produção do carvão mineral aí Do carvão Acho que é carvão mineral se eu não me engano Eles dão um jeito de captar aquela fumaça ali E transformam ele aí num subproduto aí Para estar fazendo a aplicação Na verdade lá consta ele como um adjuvante Só que aí eu vendo alguns vídeos falando sobre o pirolenhoso aí Eles falam que ele acelera Vamos dizer assim É como se você turbinasse aí o efeito dos inseticida e fungicida Então você aplica ele Ele lá Está falando que recomendo aplicar ele com Um fungicida No caso para combater fungo E com inseticida No caso da mosca branca Então assim Isso aqui é muito bom Então fica aí Um agradecimento Aos amigos aí que sugeriram aí E para os amigos Que também não tem o conhecimento Se precisar está aí Pirolenhoso E Bolvéria Que é o biológico aí Não sei se eu estou falando os nomes errados aí Pessoal Desculpa aí Que eu nem anotei Estou indo aqui pela cachola Mas pessoal Aí falando do outro produto Eu não fui atrás desses produtos Teve um desses até que eu pesquisei o preço Esse Bolvéria aí Está 380 reais na minha região aqui É Assim Eu passei aqui Como eu fui Aqui na cidade de Cuiabá Que eu fui na sexta-feira Buscar uns produtos lá Aí o cara lá acabou Me receitando Um produto que eu comprei aqui Que ele é a base de De ninho Óleo de ninho E óleo de citros E mais uns óleos vegetais lá Eu passei ele aqui pessoal É Ontem É Foi uma de tardezinha Passei ele com O Angel Plano e o Cartap Então assim Deu Um basta bacana aqui Mas assim Eu vou esperar Vou ver o que vai Suceder Para frente aí Se eu realmente Ver que ele também é bom Aí depois eu vou Estar mostrando para vocês aí Indicando para vocês Eu usar também aí Tá O que eu achei de mosca branca Pregada nas folhas aqui Não é brincadeira não Então assim Vamos ver né Tomara Aí se você não resolver Eu vou Atrair desses Que os amiguinhos de coi Mas pessoal Ó Não esquece de deixar o batuto E se inscrever Venha fazer parte Da minha família No canal aí E vamos ao que interessa Vamos aqui A poda da nossa Berinjela aqui Vamos para o vídeo Aí pessoal Então Vou mostrar para vocês aqui Como é que Aqui Como é que eu faço a poda Aqui no No pé de berinjela Aqui Eu acho que Depende muito de região Para região A gente pode ter pessoas Que faz poda diferente Mas assim Aqui A gente faz a poda De acordo com Com o clima Nosso aqui Que é um clima Bem quente Úmido Então eu vou mostrar Para vocês aí Aqui pessoal Aqui vocês podem ver Aqui ó Tem o primeiro botão floral Aqui ó Da nossa berinjela Tá vendo Então Aqui É Abaixo desse primeiro botão floral A gente tira Todos os galhos Aqui ó Tá bom Esse com a mão aqui Eu consigo mostrar para vocês Aqui ó Tocou Tem a tesourinha de poda Tesourinha de poda aí Aqui eu vou cortar Começar cortando esses galhos aqui Cortei Cortei Cortam As folhas mais velhas De baixo também Cortar Ajuda até Livrar um pouco A planta dos insetos Aí Aí Esses Brotinhos Mais novinhos Esse aqui a gente tira com a mão mesmo Aí ó Prontinho Tem um broto aqui Aí ó Tá feita a poda Nossa Pé de berinjela aí Aí aqui pessoal Agora após essa poda aqui É muito importante A gente tá usando aí Um Marconzeb Um cobre É Que é o recope Produto da base de cobre Com manzate Para a gente passar Justamente para a gente estar aqui ó Tampando Cicatrizando aqui É onde fica as feridas Aqui ó Na planta aqui ó Onde a gente tira o broto Então é muito importante A gente vir logo em seguida Com fungicida aí Para evitar que dê fungos E caso venha sair algum broto aqui Pessoal A gente tem que passar e tirar de novo Tá O que pode acontecer de De surgir novos brotos aí Então a gente tem que estar sempre Tirando aí Então aí para quem Para quem não sabe Tá aí uma Simples dica aí E vamos trabalhar aqui Que o sol tá tenso hoje E vamos lá 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 Desse que está podado Para esse aqui Se esconder e procriar E já quando você faz Essa poda aqui ó Tanto a gente consegue Estar eliminando Um pouco dos insetos Como também A gente consegue Dar a possibilidade Da planta Crescer mais rápido Engrossar mais Engrossar mais Essa parte de tronco Essa parte de tronco De baixo E aí E aí A poda toda E aí E aí A gente está A gente está Pulverizando aí Que nem eu falei Lá no começo Do vídeo Para a gente Estar eliminando A possibilidade De dar funga Onde ficou As feridas Querendo ou não A gente acaba Fazendo uma cicatriz Um corte Na planta Então tem que cuidar Também Que beleza Já está Florzinha da berinjela Vindo aí Está vendo Demora muito Mas tem fruta Para colher É isso aí pessoal Vocês viram aí Não é molezinha não Tem um oito de serviço Para nós fazer hoje Como vocês viram O alicatinho aqui Ou a tesourinha aqui Hoje vai trabalhar Sentido hoje aí Pessoal Mas é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Para quem já sabe Ou sabe até mais Do que eu Deixa seu pitaco Deixa seu palpite E para quem não sabe Mas que quer aprender Então está aí Uma pequena orientação Um compartilhamento De um dia de serviço Que eu tenho certeza Que para quem está De repente Iniciando na atividade Vai ajudar bastante Beleza Então Vou ficando por aqui Tem um oito Para nós Arrancar os brotos Fazer a poda Se eu for filmar Vocês iriam ficar O dia todo insistindo Então Vamos encerrando O vídeo por aqui Abraço Fiquem com Deus E Até o próximo vídeo E não esquece De deixar aquele Batutão Caprichado Para nós Beleza Abraço Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto